Vestia Outlet, aqui você encontra roupa de marca como o Hering, por exemplo, num preço tão pequeno, vai viajar? Então corra pra cá, ó. Vestido R$39,99, olha que lindo que tá esse, tem preto, tem tantos aqui, eu queria mostrar um monte, deixa eu mostrar isso aqui. Eu achei bem legalzinho, ó. Meninos, não chora, o namorado fica chorando que é uma loucura, ó. Vem pra cá porque tem camiseta, tem bermuda, tem calça pra vocês, R$24,99 cada camiseta aqui. Ai, vem Bruno, vem andando. Tem uma bermuda ali, Bruno, que eu achei linda pra você, mas eu quero mostrar meus shorts primeiro, ó. Arara, só R$29,99, modelos maravilhosos. A criançada vem pra cá pra ajudar a mãe a fazer compra, viu? Eu vi o povo ali. Bruno, sua cara, olha essa bermuda, não é legal? Vai ficar lindo e você, querido? Agora, Bruno, você que é muquirana, essa arara todinha, cada peça a partir de R$16,49. Bruno, eu sei que você gosta do básico, ó. R$16,49, bobo, ó. Corra pra cá. Agora o topzinho pra namorada, R$39,99, da Lupa. Aproveita o endereço, telefone, tá na tela. Eu queria mostrar tudo, mas ainda tem bem bicheta.